Gente, quando nós chegamos aqui na Terra, uma das principais perguntas que a gente costuma se fazer é assim, o que eu estou fazendo aqui? Quem aqui já parou para se perguntar qual é o seu papel no mundo? Você já teve essa dúvida? Falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Será que a gente só veio aqui para poder casar, ter filho, comer, beber, dormir, ter medo das coisas? Por que será que uns nascem num país rico, outros nascem num país pobre? Por que é que alguns nascem com tudo, enquanto outros nascem sem nada, materialmente? É sério. Por que é que algumas pessoas parecem que já trazem grandes capacidades, uma boa memória, uma capacidade incrível para fazer coisas legais, outras pessoas estão em dificuldade para tudo? Por que é que uns nascem com problemas mentais e outros não? Será que Deus joga dados com o universo? Albert Einstein disse que não. É conhecida a frase de Albert Einstein, né? Deus não joga dados com o universo. A única coisa que eu queria entender era a mente de Deus. Einstein dizia isso. O maior físico de todos os tempos diz isso. A única coisa que eu queria entender era a mente de Deus. Então, qual é o teu objetivo aqui? O que você está fazendo aqui na Terra? Gente, a resposta para essa pergunta, por incrível que pareça, ela é simples e complexa ao mesmo tempo. É simples no tamanho, mas é complexa no significado. Se você me perguntar, Ricardo, o que eu estou fazendo aqui na Terra? Eu vou te falar o que você está fazendo aqui na Terra. Você está evoluindo. Ricardo, o que nós estamos fazendo aqui na Terra? Evoluindo. Como é que você sabe? Porque tudo que Deus criou é evolução. Observa. Na natureza, nada se pede, nada se cria, tudo se transforma. Lembra do famoso princípio de Lavoisier? Nós estamos evoluindo. Cada encarnação da nossa parte é um convite para que você entre em contato com uma parte da tua alma que você não conhece. Cada dia da tua vida, gente, é um convite precioso para você se encontrar. Para você saber quem você é de verdade. Ou você acha que você é essa carne que está aí. Ou você acha que você é a tua família difícil. Ou você acha que você é o teu problema financeiro. Ou você acha que você é o seu problema afetivo. Você é a sua dor de barriga, a sua cólica menstrual. Ou você acha que você se resume à comida que falta no teu prato ou àquela pessoa que te xingou, àquela crise de raiva que você teve. Gente, pelo amor de Deus, né? É um absurdo, né? Uma pessoa parar para poder se diminuir e achar que você é isso. É óbvio que não. Gente, nós somos seres de luz. Seres potencialmente criados por Deus exatamente para retornar à nossa origem. Então, a criação divina nos fez simples e ignorantes, como fala em O Livro dos Espíritos, na Pergunta 23. Exatamente, né? O que é o Espírito? É o princípio inteligente do universo. E fomos criados simples e ignorantes com qual finalidade? Evolução. Nós estamos fazendo o caminho de volta para o Pai. Nós estamos fazendo o caminho de volta num processo conhecido como cristificação. O que é cristificação? É o ato de se cristificar. É o ato de se burilar. É o ato de deixar a melhor versão de nós mesmos vir à tona. Só que até a gente tomar essa consciência, gente, vixi, pum, a gente bate cabeça. De novo, de novo, pum, a gente bate cabeça. É ou não é? Até a gente tomar essa consciência que nós somos luz, infelizmente, boa parte do tempo, é ou não é? A gente acaba achando que nós somos escuridão. Por quê? Porque a gente se confunde com os problemas existenciais que a gente tem. Vai dizer que nunca passou por isso? Eu me lembro de várias vezes que eu passei por isso. Às vezes, sabe, cansado, à noite falava, meu Deus, por que eu estou sofrendo desse jeito? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Você nunca passou por isso? Às vezes a gente se questiona. Às vezes você até reza, né? Tem gente que tem fé. Fala, meu Deus, eu tenho fé. Mas, poxa, por que meu pai e minha mãe passam por isso? Por que eu estou vivendo essas dificuldades todas? O que eu fiz? Essa é a frase, hein? O que é que eu fiz para merecer isso? Opa! É ou não é? É ou não é? Quantas vezes a gente fala, pô, o que eu fiz para merecer isso? Aí você imagina, às vezes você está lá naquela loucura toda, acaba casando. Triste é isso. Já pensou que tristeza, hein? Depois de uns cinco, seis anos de casado, você olhar para o lado do sofá e falar, meu Deus, o que é que eu fiz para merecer isso? E o Fábio botou a mão na cabeça, hein? Isso é um sinal. Isso é um sinal. O que é que eu fiz para merecer isso, meu Deus? É, Cecília. O que é que eu... Para apanhar, né? O que é que eu fiz para merecer isso? Você já pensou que tristeza? A dureza é isso, né? Imagina só você estar no trabalho. É ruim, né? Você está indo para o trabalho. Imagina, você está lá na fila do ônibus. Estou falando sério. Eu estou rindo aqui, mas estou falando sério. Você está indo para a fila do ônibus. Aí você pega lá o teu metrô, com a cotovela para um lado, para o outro, você está lá agarrado no trânsito, no teu carro, aquele trânsito agarrafado. Aliás, de repente, você olha e fala, meu Deus, o que é que eu fiz para merecer isso? Está nesse trabalho? Está nesse trânsito? Complicado isso, né? Imagina, você está lá na fila do SUS, doido para conseguir um atendimento médico. Já pensou a situação? Você está lá querendo. Ou então não. Você tem plano de saúde, mas os hospitais estão entupidos do mesmo jeito. E aí você está com um problema, de repente o médico não te atende direito. Sabe? E você fala, caramba, o que é que eu fiz para merecer isso? Não é? Às vezes você está dando de você para outra pessoa, amor. Literalmente, você dá seu corpo, né? A pessoa vai, faz amor para outra pessoa, mas outra pessoa não faz amor com você. Complicado, né? De repente o outro não te trata com o devido respeito que você está tratando o outro afetivamente. Aí o outro te descarta. Pode ser homem, mulher, não importa. E aí você fala, poxa, eu me doei tanto. O que eu fiz, meu Deus? Para merecer isso. Não é? Imagina, você sonha em ser mãe, você sonha em ser pai. E aí com muita luta, com muita dificuldade, você é engravida. Você está lá na felicidade e alegria, você compra o bercinho do teu bebê, você planeja tudo, o quartinho. Você vê lá, poxa, se for um menino, vai ser azul, sei lá, se for um menino, a rosinha. Não, vamos botar cor verde, que é neutra, aquela coisa toda. E aí planeja, faz chá de bebê, conta para a família, fala para tudo. De repente aparece uma notícia terrível. Seu bebê vai nascer sem vida. Você fala, meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? Uma amiga nossa, muito próxima, aconteceu isso com ela, aqui pertinho da gente. Ou então, o seu bebê nasce, ele até vive. E com dois, três anos, contrai uma doença complicada. Ou então, com menos de dez anos, sua criança desencarna e você fala, meu Deus, não é da natureza humana um filho desencarnante dos pais. Por que eu estou passando por isso? São inúmeras as situações. Alcoolismo. Alcoolismo, gente. Problemas com narcóticos. De repente você tem alguém na tua família que é adicto, que é viciado, não importa em que. E aí de repente é aquele inferno. Você fala, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Meu filho desse jeito? Meu marido bebe muito, a minha esposa é alcoólatra e não sei o quê. Por que eu estou desse jeito? E a questão financeira, cara. Me fala, você trabalha para caramba, para caramba. A gente está com mais de 14 milhões de desempregados no Brasil agora. Mais uma crise econômica. Aliás, o Brasil é de crise em crise. Vamos combinar que reencarnar no Brasil não é para qualquer um, não. Rapaz, reencarnar no Brasil não é para qualquer um, não. O país que tem crise, é uma atrás da outra. Fala que não. Meu pai do céu. Difícil, né? Caio de 14 milhões de desempregados e de repente você está aludutando para pagar a tua conta de água, de luz, de telefone. Às vezes você mora de aluguel. Nem sei se você tem em tua casa própria. Às vezes tem, mas está pagando prestação, a prestação está atrasada. Às vezes você está lá e fala, meu Deus, eu vou perder a minha casa. De repente, não. Você tem teu carrinho, não é? Você tem seu carro, você tem sua casa, seu dinheiro está contado. Aí você vai num posto de combustível e fala, caramba, gasolina, sete, oito reais o litro. O que eu fiz para merecer isso? É, amigo, são muitas as perguntas. É na parte financeira, é na da saúde, não é? É na parte afetiva, é no relacionamento, é na criação de filhos. E a parte espiritual? Você vai, reza, reza, vai para a igreja, vai, gruda teu joelho na igreja, reza, vê Maria, Pado Nosso. O evangélico vai para a igreja, batiza, faz tudo. O espírita vai para a casa espírita, fala com os guias espirituais. Um bandista vai lá, acende a velinha dele, faz as suas práticas. O budista vai para o templo, faz as suas prostrações para o Buda, medita, né? O islamita vai para a mesquita, se vira de frente para a Meca, fala com o Maomé, né? A galera da igreja messiânica faz a sua meditação maravilhosa, aplica o jorei. De repente, o pessoal da Seixão Noê vai fazer a meditação Shinsokan. Cada um trabalha na tua prática religiosa. E, de repente, você vê um monte de coisa esquisita acontecendo e fala, não é possível? Eu estou aqui fazendo tudo, não é? Estou seguindo o caminho espiritual e esse monte de rolo? Meu Deus! O que eu fiz para merecer isso? Então, assim, você está entendendo, gente? Esse é um baita de um desafio, né? Esse é um baita de um desafio. A gente fica exatamente sem saber como lidar com esses desafios. E a gente se pergunta. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, ninguém está aqui para passear. Você está no planeta Terra para evoluir. Se você não entender isso, esquece, porque você não vai aproveitar nada do restante. Nós estamos aqui para nos espiritualizar. cada encarnação é um convite para que a gente possa potencializar potenciais. Ficou legal essa, potencializar potenciais. Que estão adormecidos. Nós vamos despertar esses potenciais. E nós temos o que? A nossa jornada evolutiva. E isso me leva a te fazer uma outra pergunta. Qual é o seu papel no mundo? Gente, é sério. Por que você, mulher, está reencarnada aqui no Brasil e não reencarnou no Afeganistão? Complica. Por que uma mulher agora está reencarnada lá no Afeganistão passando por as dificuldades todas nesse exato momento com o Talibã ao invés de estar, por exemplo, aqui no Brasil, que é um país que respeita muito mais as mulheres, apesar de tudo, a gente sabe que tem muito machismo, muita coisa estranha, mas não dá nem para comparar, né? A liberdade que, graças a Deus, as mulheres têm aqui ou em outros países. O que eu quero dizer, gente? Tudo tem um motivo. Existe um propósito, existe um porquê. Às vezes, a gente não entende esse porquê, não é? Às vezes, a gente fica se questionando por que eu estou aqui, mas tudo tem um motivo. A primeira coisa que você tem que partir do pré-scosto é que nada acontece por acaso. Gente, Deus é muito perfeito. Eu vou te contar umas histórias já já para te mostrar isso. Nada acontece por acaso. Deus é muito perfeito para permitir que algo acontecesse ao acaso. Se você falar assim que há uma injustiça no mundo, você está afirmando que Deus não existe. É, porque se Deus existe não pode haver injustiça, não é verdade? Porque se há uma injustiça, então, Deus deixou de atuar. Bem, se Deus deixou de atuar, Deus não existe. Então, é meio maluco isso. Se você acredita em Deus, você tem que acreditar na bondade divina. Você tem que acreditar que a bondade divina é eterna. Você tem que acreditar que a bondade divina está do nosso lado. Então, no meio de todo esse processo, gente, tomar consciência do seu papel no mundo é fundamental. E esse é meu próximo tópico com você. A gente viu que nós estamos aqui para evoluir. Nós estamos aqui para nos libertar das tendências humanas de ódio, raiva, rancor, medo, tristeza, agonia. A gente está aqui para a gente superar esses sentimentos tipicamente humanos. Ciúmes, ansiedade, angústia, excesso de timidez, excesso de extroversão. Pensa assim, toda forma de excesso faz mal para a alma. Toda forma de apego é prejudicial para a nossa alma. lembre-se, apego não é você não possuir nada, é nada possuir você. Profundo isso, né? Lembre-se, a gente está aqui para levar da vida a vida que a gente leva. Então, o despertar espiritual é fundamental. Clareza é poder. Quando você tem a clareza do que você é, do que você espera dessa vida, você tem poder. Mas se você não tem clareza do que você está fazendo aqui, você levanta todos os dias e a mensagem que você manda para o universo, ela é contraditória. Você está entendendo? Tem muita gente que fala, meu Deus, me ajuda, mas a cabeça está toda confusa. Você vai atrair mais confusão. Às vezes você fala, eu quero prosperidade, eu quero melhorar na minha vida financeira, mas a tua cabeça está com medo de se expor. Você está pensando em miséria, no medo, então você vai atrair mais medo. Você fala, eu quero melhorar na saúde, mas você está pensando na doença. Se você vibra na doença, você atrai doença. Então, gente, a gente tem que entender a lei divina. Então, o que você está fazendo aqui?